O assunto, basicamente, foi a questão, a preocupação contínua nossa em relação a possíveis aumentos de impostos, CPMF e outros mais. E discutimos muito sobre isso, no sentido de, batendo na tecla, que é necessário que o governo faça um ajuste reduzindo gastos, despesas, desperdícios e não aumentando mais sobre as costas da sociedade, os impostos já são muito elevados. Porque, evidentemente, a sociedade brasileira não aguenta aumentos de impostos, em qualquer nível. Estrangula as famílias e estrangula a produção e, portanto, novamente o trabalhador. Se o Executivo não traz ao Congresso as reformas estruturantes que nós precisamos, cabe ao Congresso oferecer isso à sociedade. E, além disso, também conversamos em relação às escolas do SESI, do SENAI, que são de excelência e atendem com educação de qualidade, com formação profissional e que não se deve tirar dinheiro de onde funciona bem para pôr na mão ou para tapar buraco do governo. Evidentemente que nós não podemos aceitar nem redução das contribuições, porque senão estaríamos prejudicando os trabalhadores, bem como, eventualmente, aceitar custos adicionais de serviços que são de responsabilidade da União do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto